fala pessoal beleza esse vídeo vou mostrar pra vocês como você treinar a sua mira offline no mapa bem legal que eu vou mostrar pra vocês o mapa é esse daqui ó você vai buscar os mapas da oficina tá e o nome você vai pesquisar esse inbox eu vou colocar na descrição do vídeo o nome certinho pra você procurar pra você procurá lo na oficina beleza então vamos lá esse é o mapa o que que acontece você tem vários comandos aqui no painel de controle tá você tem as armas para você pegar aqui em cima se eu quiser jogar de awp eu atiro nela se eu quiser jogar de m4 eu tiro nela e assim por diante eu gosto muito de treinar com a k e com a wp são as armas que eu mais me sinto melhor jogando são as armas que eu tenho melhor resultado então vou mostrar aqui um pouquinho com a k veja que você tem esse quadrado aqui você pode vir aqui na frente pode ir para qualquer lugar mas é melhor ficar nessa área aqui porque você consegue ter uma visão melhor de todos os lados se você vem aqui quando você vira para o outro lado está muito longe então aqui é a melhor posição para você jogar então vou mostrar um pouquinho desse mapa tá eu posso colocar para que os botes se movimentem eles estão parados então eu posso colocar aqui ó a d a d a é a mesma coisa do teclado né eu aperto aqui e eles começam a ficar andando por um lado pode por outro então você começa a pegar eles na movimentação eu posso colocar eles uma movimentação diferente então eles vão estar fazendo todos esses tipos de movimentações ou ficarem parados todo mundo parado eu gosto de treinar bastante com eles parados então você vem aqui você consegue treinar é um tiro só você consegue treinar sprays eu quero treinar spray eu vou dar um spray no jogador até matar ou eu posso só treinar tequinho que ele fala só só na cabeça não pegou próximo e assim por diante a gente começa a treinar quando você vê você tá bom de mira que você treina uma outra coisa que eu treino é a parte de frear o boneco quando eu venho eu aperto para outro lado eu já tenho um vídeo mostrando como fazer esse tipo de movimentação então eu sempre atiro com a mira parada nunca atire andando porque a sua precisão diminui então assim que você treina de a cá nesse mapa treino básico para você treinar a sua mira e vai ficando bom uma outra coisa que eu gosto de usar bastante esse challenge aqui eu escolho quantos quilos eu quero e eu dou play então ele vai contando os meus quilos 1 2 entendeu 3 4 assim por diante quando chegar no 100 ele vai me dar o tempo que eu levei ele vai me dizer quantos quilos por minuto eu fiz então vai fazendo aqui treino uma meia hora isso todo dia você vai ficar top com a tua mira ele vai dar um alarmezinha quando terminar e aí tem várias coisas eu posso colocar por exemplo paredes para você treinar a a o strafe então você chega aqui a tia 3 e assim por diante e assim você treina a sua movimentação também outra coisa boa para treinar aqui sem essas paredes aqui é treinar a sua pistola ou a desert eu sou ruim desert então eu ando treinando bastante mata-mata para dar as pedrada de desert pode ver que eu erro a maioria delas mas a partir do momento que eu começo a treinar eu começo a acertar mais desses tiros e é legal acertar uma pedrada de desert assim daquelas que o cara nem vê de onde veio então é bom treinar de desert para você pegar a manha do tiro a wp é a mesma coisa pode ver que eu sempre treino a movimentação junto que na hora do jogo você não vai ficar parado você aparece mata e sai eu vou botar a paredezinha aqui para mostrar para vocês a wp ela é uma arma que você joga dessa maneira apareceu atirou e voltou apareceu tirou e voltou apareceu tirou e voltou apareceu apareceu voltou sempre dessa maneira você treina a wp você faz isso você vai ficar muito bom então acho que deu para ter uma boa base de como usar esse mapa para treinar você fazendo a meia hora desse mapa por dia você vai ficar bom e você vai melhorar muito o teu jogo beleza valeu quem gostou dá o like no vídeo se inscreve no canal que vai estar me ajudando ativa o sininho para os próximos vídeos que eu publicar você ser avisado dos vídeos e se tiver alguma idéia alguma necessidade alguma dúvida pode colocar nos comentários que eu respondo e se precisar faço um vídeo com suas dúvidas beleza valeu